Você continua em conexão com a gente, ouvindo as melhores músicas e participando da programação pelo 999-11-9689. 4 da tarde, a Rádio Hora 92 traz as informações do trânsito em tempo real. E você será o nosso principal parceiro, mandando as informações do que acontece nas ruas de Campo Grande pro 999-11-9689. Notícias do Mundo Gospel e muita música, tudo isso em um só programa, Hora do Rush, a partir às 4 da tarde. Rádio Hora Na Rádio Hora Nossa cidade, o Brasil e o mundo A notícia que você precisa pra ficar bem informado No ar Jornal da Hora Com Arthur Mário Olá, bom dia, 7 horas 4 minutos, 7 e 4, manhã de segunda-feira, 22 de outubro de 2018. Bom dia pra você sintonizado aqui na Rádio Hora, a Rádio da Família 92,3 FM. Equipe de jornalismo comparecendo aqui no seu rádio e com a sua permissão. Daqui a pouco os destaques do dia, ao lado do Runei. Hora 7, horas 5 minutos, 7 e 5, conferindo os destaques do dia. Ministro critica vídeo de filho de Bolsonaro sobre fechar o Supremo Tribunal Federal. Idosos serão homenageados com medalha legislativa por vereadores, hoje em Campo Grande. Grupos contrários e a favor de Bolsonaro vão às ruas em Campo Grande. Trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo golei o Paraná e vai à segunda colocação. Palmeiras veste o Ceará e continua líder. Inter e Santos fecham a trigésima rodada, hoje, no Beira-Riva e Porto Alegre. Na entrevista do dia, hoje, deputado federal reeleito, Dagoberto Nogueira, presidente do diretório estadual do PDT, será o nosso entrevistado daqui a pouquinho. A campanha no segundo turno aqui no Mato Grosso do Sul. Avalicação, portanto, do PDT que disputa a eleição contra o candidato do PSDB, governador Reinaldo Zambuja, que tenta a reeleição. Daqui a pouco, Dagoberto Nogueira, aqui na Rádio Hora, a Rádio da Família. Jornal da Hora, Jornal da Hora, previsão do tempo. Agora, sete e sete. A meteorologia prevê para Campo Grande, hoje, a temperatura máxima de trinta e quatro graus, e a mínima de vinte. No estado de Mato Grosso do Sul, a região norte será mais quente, mínima de vinte e um, máxima de trinta e seis graus. No Pantanal, mínima de vinte e cinco, e a máxima de trinta e cinco graus. No Bolsão, mínima de dezoito, faz frio, e a máxima de trinta e um graus. Na região sudoeste, mínima de dezenove graus, e a máxima de trinta e cinco graus. Em Campo Grande, sol e aumento de nuvens no período matutino, pancadas de chuva à tarde e à noite. No estado, a previsão é de tempo parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na faixa centro-norte. Demais áreas, céu claro a parcialmente nublado. Jornal da Hora. Rádio Hora. Agora, sete horas, oito minutos, sete, oito. Cotação do dólar nesta segunda-feira, três reais e setenta e um centavos. E o final de semana, na agenda eleitoral, final de semana, em Campo Grande, marcado por manifestações a favor de Jair Bolsonaro e manifestações contra Bolsonaro. Dois atos contra e a favor do candidato Bolsonaro do PSL reuniram manifestantes no fim de semana na capital. Ontem, domingo, a concentração foi nos autos da Avenida Afonso Pena. O trânsito na altura do shopping Campo Grande ficou congestionado. Cerca de cinco mil pessoas, segundo a polícia militar, ocuparam parte da principal avenida da cidade morena para manifestar apoio ao presidenciável Bolsonaro. Já no sábado, um grupo de mulheres, um grupo denominado Mulheres pela Democracia, se reuniu na Praça Cuiabá, ali na Cabeça de Boi, no bairro Mambaí, para uma caminhada em protesto contra o discurso do candidato a presidente Bolsonaro do PSL, que, segundo elas, representa risco aos direitos da população. Segundo o batalhão de trânsito da Polícia Militar, que fez a segurança daquela manifestação, mil e quinhentas pessoas participaram do ato. Bolsonaro tem sido a personalidade, fenômeno Bolsonaro do primeiro turno, portanto, e, a semana passada, o impacto da pesquisa Datafolha de Intenção de Votos, divulgada na quinta-feira, dia 18 de outubro, colocando Bolsonaro com 59% dos votos válidos e 41% de rejeição, enquanto Haddad do PT com 41% e uma rejeição de 54%. Vamos à última semana desta campanha eleitoral 2018, portanto, com entrevistas interessantes aqui no Jornal da Hora. Hoje é o presidente do PDT, deputado Dagoberto Nogueira, que foi reeleito deputado federal daqui a pouquinho, e amanhã o convidado será o presidente do diretório estadual do PSDB, o deputado estadual Beto Pereira, que foi eleito deputado federal nesta eleição, no 7 de outubro, ex-prefeito de Terenos, portanto, a Rádio Hora, com seu jornalismo, estabelecendo o convite, portanto, às duas siglas partidárias que estarão disputando, portanto, este segundo turno aqui no Mato Grosso do Sul. Já entrevistamos os dois candidatos, né? Semana passada entrevistamos o doutor Odilon, juiz aposentado do PDT, e entrevistamos o governador Reinaldo Zambuja, que busca a reeleição. Daqui a pouquinho, campeonato brasileiro. Teremos uma partida ainda no dia de hoje, no Beira Rio, o Inter jogando contra o Peixe, o Santos Futebol Clube, e o certo é que houve uma mexida, né? O Flamengo ocupa temporariamente a segunda colocação nessa trigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Uma mexida na tabela, mas pode, né? Se o Inter vencer hoje, voltará com certeza a reocupar a segunda colocação. Mas o Palmeiras líder já há várias rodadas, venceu o Ceará. Portanto, o Verdão bonito na frente, portanto, nesse Campeonato Brasileiro já há algumas rodadas. Ouvinte, daqui a pouco pode mandar perguntas ao nosso entrevistado no WhatsApp 99911 9689. Hoje, segunda-feira, participação especial do Carlos Araújo, comentando os assuntos da política, participando da entrevista com Dagoberto Nogueira e, ao mesmo tempo, também, as questões relativas à campanha 2018. Bom, no sábado, o Bahia derrotou o Botafogo fora de casa, lá no estado de Newton Santos, 1x0. O América Mineiro jogando independência em Belo Horizonte empatou com o Grêmio, de Porto Alegre. O Grêmio, que é o quinto colocado, 52 pontos no atual Campeonato Brasileiro. No sábado, no Morumbi, o São Paulo empatou contra o Atlético do Paraná, placar de 0x0. Ainda no sábado, o Leão do Norte, o Esporte Recife, grande torcida no Nordeste brasileiro, hein? O Esporte Bahia, Fortaleza, Ceará, os grandes clubes do Nordeste. O Esporte derrotou o Vasco da Gama, 2x1. Vasco, olha, a temporada 2018 não está tão boa para o Vasco, hein? Vitória do Esporte Recife. O Palmeiras carimbou mais três pontos importantes, 2x1 jogando, portanto, ontem. 2x1 sobre o Ceará. O Vitória da Bahia jogando no Barradão empatou contra o Corinthians, 2x2. O Fluminense derrotou o Atlético Mineiro, 1x0, no Newton Santos, jogo que aconteceu ontem. O Cruzeiro aplicou uma goleada na Chapecoense, 3x0, jogando em Belo Horizonte. O Flamengo, de goleada, 4x0 sobre o Paraná Clube, no estádio do Rival de Brito. E, com isso, o Flamengo foi a 58 pontos, é o segundo colocado. Hoje, a rodada será encerrada, portanto, no Beira Rio Internacional contra o Santos. O Inter, 56 pontos. Se vencer, vai 59, volta a recuperar a segunda colocação. Por enquanto, é o Flamengo hoje, portanto. E o Palmeiras, 62 pontos. Bom dia, Carlos Araújo. Bom dia, Turmário. Bom dia, amigos da Rádio Hora. Realmente, é um campeonato empolgante aí. Agora, praticamente, com três equipes aí, disputando a ponta do campeonato. O Grêmio se distanciou um pouquinho mais, mas o Palmeiras segue líder ainda da competição, seguindo aí de perto da equipe do Flamengo e também a equipe do Internacional. O Inter, que joga hoje no estádio Beira Rio, diante da equipe do Santos, que está fazendo aí uma boa campanha neste segundo turno. Depois da chegada do treinador Kuka, realmente, a equipe se readquiriu a sua melhor performance. A diretoria do Santos também teve um pouquinho de calma para poder realmente trabalhar melhor. E, com isso, a equipe do Santos pode se tirar pontos importantes hoje da equipe do Internacional. Legal, Carlos Araújo. Hoje, uma ótima semana para você. Sete horas, quinze minutos, sete, quinze. Depois dessa panorâmica geral, as informações, enfim, final de semana marcada aí na questão do segundo turno. Um vídeo que chegou à imprensa, um vídeo do deputado federal Eduardo Bolsonaro com repercussão na imprensa, nesse final de semana. e o candidato Bolsonaro tendo que apagar incêndio na sua campanha, como fez com o seu vice-general Mourão, em função de algumas declarações do vice dele. Agora foi o filho, né? Fogo amigo na campanha do Bolsonaro. E houve a reação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo, classificou ontem, de muito ruim, o conteúdo de um vídeo que circula nas redes sociais, no qual o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, filho do presidenciário Jair Bolsonaro, diz que basta um soldado e um cabo para fechar o Supremo. Para o magistrado, não são tempos estranhos. E o conteúdo da declaração denota que não se tem respeito pelas instituições pátrias. Vamos ver onde é que vamos parar. Complementa o magistrado. A afirmação criticada por Marco Aurélio Melo foi feita por Eduardo Bolsonaro em resposta a questionamento durante palestra antes do primeiro turno, no dia 9 de julho, sobre a possibilidade de seu pai ser impedido de assumir o Planalto, caso fosse eleito ainda na primeira fase da corrida presidencial, ou seja, no primeiro turno. Na ocasião, o Eduardo Bolsonaro estava dando uma palestra em Cascavel, no Paraná, para alunos de um curso preparatório para concurso da Polícia Federal. Bom, do lado do candidato Haddad do PT, o fogo amigo veio justamente do José Dirceu, quando aí, há pelo menos duas semanas, declarou que o PT tomaria o poder no país. Fogo amigo aí agora, nesse final de semana, na campanha de Jair Bolsonaro, do PSL. Agora, às 7 horas e 17 minutos, o bom dia do nosso entrevistado, nessa segunda-feira, deputado Dagoberto Nogueira, que conquistou a sua reeleição e tem a responsabilidade de conduzir o PDT, afinal de contas, é o presidente do diretório regional do partido aqui no Mato Grosso do Sul. Bom dia, Dagoberto. É um prazer revê-lo. Faz tempo que você não comparece nesse programa aqui, a última entrevista para o telefone. Tudo bem? Bom dia, Arthur Mário. É um prazer muito grande estar conversando com você, com o Carlos. De fato, já vai fazer já uns seis meses, pelo menos, que eu não venho aqui. Era meio assíduo aqui, né? Pois é, a última entrevista, você estava numa BR, viajando para esclarecer algumas situações, ainda antes do primeiro turno, né? É verdade. Mas você foi na corrida, né? Buscar votos e foi uma campanha difícil, não é? Foi. Foi muito difícil. Nós que estávamos apoiando o doutor Odilon e a nossa coligação, nós não tivemos recurso para nada, né? Nós não tivemos nenhuma doação de empresa, de nada, de pessoa nenhuma. Então, era o dinheiro que veio do PDT e o PDT teve muitos candidatos no país inteiro e mais da metade do fundo foi para a candidatura do Ciro e acabou prejudicando muito os candidatos a deputado, os candidatos ao governo do Estado de todo o país. E como nós tivemos muitos candidatos, então foi pouquinho dinheiro para cada um e foi o que nós fizemos a campanha. Fizemos uma campanha levando a esperança, fazendo a nossa pregação, principalmente em relação ao Ciro Gomes e acho que hoje, em função de que as pessoas já estão vendo essa questão do Haddad, vendo essa questão lá do Bolsonaro, o desastre que foi, o Ciro não está aí aqui no segundo turno hoje. Hoje a gente vê o voto do ódio, ninguém vota no fulano convencido que vai ser o melhor para o país. É para não dar o fulano, vota no ciclano, para não dar o ciclano, vota no fulano. Quer dizer, ninguém está votando naquilo que é melhor, vota naquilo que ele acha para ficar menos pior. Então, eu nunca vi uma campanha parecida com essa, que nós vamos eleger uma pessoa e as próprias pessoas que votam, 70% acham que não vai ser um bom presidente da República. Então, e assim mesmo vota. Então, o erro é fragante, quer dizer, a situação que estão levando com o nosso país, essa questão do ódio, ninguém está votando a favor, vota contra. é para não dar isso ou para não dar aquilo. Então, isso, o Brasil é que vai pagar essa conta. É uma coisa terrível. Eu me lembro isso aqui na eleição também que nós tivemos em Campo Grande, quando elegeu o Bernal, e as pessoas sabiam que não tinha nenhum preparo para assumir a prefeitura, mas era o voto do ódio, era o voto contra. Então, para não dar aquilo, para não dar aquilo, e aí foi um desastre. quantos anos que prejudicou a nossa Campo Grande e sei lá quando que vai ser recuperada. Então, são essas mesmas questões. Nós estamos errando muito, a classe política também errando muito, desde a época do golpe, quando se esperava também que assumisse o Michel Temer, que fosse fazer uma mudança no país, e aí ele se cerca do que tem de pior nesse país, onde ele se cerca de 21 ministros, 19 na Lava Jato, Eduardo Cunha, Gedel, aquilo que tinha de mais podre nesse país, estava tudo mandando no governo dele, e hoje as pessoas estão em tudo presos, e o próprio Michel Temer, não tenho dúvida, terminou o mandado dele, vai para a cadeia também. Então, as pessoas vão se indignando da classe política, e aí começa já a trabalhar o não, e não trabalhar o sim. Eu nunca vi nada parecido, eu não sei, como é que o Brasil vai pagar essa conta, como que vai ser a partir do ano que vem, os arrependimentos dos eleitores, de um ou de outro, quando vê o Brasil na forma que vai ser conduzido. Eu vou estar lá no Congresso Nacional, eu vou rezar muito para quem seja eleito, monte um bom governo, monte uma boa situação, porque se elegeu o Bolsonaro, eu convivo com ele, sei que ele não tem nenhum preparo, mas tomara que ele monte uma equipe boa. ele não tem preparo nem para ser prefeito de Jaraguari, quanto mais para ser presidente do Brasil. E aí você pega o Haddad e perdeu em todas as urnas de São Paulo, porque foi um péssimo prefeito lá em São Paulo, e está aí no segundo turno. Então, você não sabe o que é pior. Então, tomara que qualquer um que ganhe, monte uma boa equipe e faça o Brasil andar do que eu estou duvidando muito. Olha, a campanha foi super observada por nossa equipe, acompanhamos a campanha aqui no Estado, a campanha presidencial, foram muitas declarações, Carlos Araújo, muitas análises aqui dos nossos convidados e ao lado do Carlos Araújo e do doutor Miquimba. Agora, o certo é, Carlão, que o PDT, o PDT de Brizola ganhou personalidade, terceiro, com o Ciro, e em alguns momentos lá no início da campanha, o Ciro conquistando o reconhecimento e também aqui no Mato Grosso do Sul a figura do doutor Odinon na primeira disputa, hein, Carlos Araújo? É verdade. O deputado Dagoberto, ele lembrou bem de que talvez o eleitor tenha cometido esse equívoco de não colocar aí hoje o Ciro para realmente disputar propostas, disputar projetos, que é o que o Brasil precisa. Nós estamos caminhando para um segundo turno onde apenas o ódio realmente está prevalecendo, a chamada para a briga, quando se chama para um debate, se chama para discutir propostas, discutir projetos para o Brasil. E o que nós estamos vendo é um candidato realmente chamando para a briga, o outro talvez já se sentindo eleito, não querendo entrar nessa briga ou nessa disputa, nesse debate. A verdade é que o debate ele é importante exatamente para que a sociedade possa estar tomando conhecimento daquilo que o Brasil realmente precisa e daquilo que o Brasil precisa pelo menos nos próximos quatro anos. Isso não tem acontecido. Mais do que isso, Carnão, se você me permite a interrupção. Claro, claro. Eu acho que o debate é para você conhecer verdadeiramente os candidatos, porque você veja bem, o Haddad, como eu estava dizendo, que perdeu em São Paulo em todas as reuniões, porque não foi um bom prefeito. Mas tinha o Lula por detrás dele, tapeando a população como se fosse ele o candidato até o final da campanha, onde ele saiu e aí mudou todo o sistema que ele pesquisa. E, por outro lado, o Bolsonaro, que naquele momento já estava começando a cair quando ele recebeu aquela facada. E ele com aquela facada saiu dos debates e o povo brasileiro não teve oportunidade de conhecê-lo, porque se deixa ele falar de improviso, sem que tenha um marqueteiro preparando ele, é como as falas dele. Você vê que a hora que você vê ele falando quando gravam na televisão ou a família dele quando usa, é um desastre. É um desastre. Tudo que ele fala é uma coisa agressiva, descabida. Então, é um negócio mesmo que as pessoas estão lutando pelo contra e não pelo a favor. Eu nunca vi nada parecido. Dagoberto, voltando agora para o Mato Grosso Sul, enfim, a unidade partidária também foi difícil de perceber durante a campanha. E como o presidente do PDT do Mato Grosso Sul, a pré-campanha, enfim, já colocava o partido e a candidatura do juiz Odilon naquilo que a gente, que se configurou no segundo turno. Vocês tinham essa convicção, essa certeza que chegariam, mesmo com essas dificuldades que você comentou de estrutura, de financiamento de campanha, enfim, e como vai agora o segundo turno? Bom, Artur Mário, no ano passado nós fizemos uma pesquisa qualitativa e nós chamamos o Paulo de Tarso, que você sabe é um dos, hoje, um dos principais marqueteiros do país hoje. E ele veio para analisar para nós essa pesquisa qualitativa que nós fizemos. E aí, ele começou um grupo e antes de terminar eram nove grupos em Campo Grande e quatro grupos, não, e três grupos em Dourados. E quando ele terminou um dos grupos, ele me chamou, tanto a mim como o doutor Schmidt, aí ele falou, falou, Dagoberto, vocês, porque naquela época nós estávamos medindo o doutor Odilon como candidato ao Senado. Aí ele falou, vocês podem ter o governador, por que vocês querem ter o senador? É projeto do partido ou é porque o partido não tem conhecimento desse fato? Aí nós começamos a discutir com ele e autorizamos ele colocar o juiz Odilon como candidato a governador nos demais grupos. E aí houve essa discussão, havia o mito do doutor Odilon que teve uma passagem honrosa, reconhecida internacionalmente, o papel dele contra o tráfico, contra o narcotráfico, a coragem que ele teve e com isso favorecia muito ele a condição de candidato ao governo do Estado. E depois teve vários fatos. É que o doutor Odilon ainda não é uma pessoa que tem habilidade com o microfone, porque se ele tivesse habilidade com o microfone eu tenho a impressão que ele mataria essas eleições no primeiro turno, porque aconteceu tudo para dar certo para ele. o principal concorrente dele que na minha avaliação era o André Putinelli que acabou sendo preso e depois o próprio Reinaldo governador que teve problemas de prisão dentro da própria família, de seus amigos e etc. Então ele teve tudo para ganhar essas eleições. Se ele tivesse um pouco mais de habilidade com o microfone porque ele saiu da condição dele da magistratura, ele não teve nenhum treinamento, ele não quis submeter a isso e acho que também não era errado porque isso é muito da pessoa e ele então como ele não tem palavras de efeito, coisas que você não debate, vai para cima, fala, ele é um homem muito educado, muito ponderado, então você vê que ele não muda o tom e acabou não aproveitando bem toda essa situação que aí está e agora disputa em condições de igualdade com o atual governador e só Deus sabe domingo que vem o que vai dar. Então, Roberto, o teu olhar é pessimista a nível nacional e esse projeto agora, pela primeira vez nos últimos anos, não tem na minha memória, salvo engano os anos 80, enfim, o PDT disputando majoritários Campo Grande, o Estado também numa campanha, se eu não me engano 86 ou 88, enfim, com essa musculatura, com esse posicionamento e a principal candidatura de oposição em termos orgânicos, o PDT, caso venha essas eleições, o teu otimismo é maior comparando com o pessimismo que você vê Haddad e Bolsonaro em nível nacional? Lógico, não tenha dúvida disso, todo partido que ganha eleição, ele tem uma tendência de ter um crescimento muito grande, você lembra como era o PMDB na época do André Putinelli, tinha 60, 60 e poucos por cento dos prefeitos aqui no Estado e hoje quem tem isso, talvez até mais do que, tem quase 70% dos prefeitos, tem 40 e poucos prefeitos, tem 79, é o Reinaldo Azamburja, então você fazendo vários prefeitos, isso, a presença dos governadores nas campanhas eleitorais, ajudam muito os partidos e logicamente com isso também, da mesma forma que no passado a chapa que veio junto com o André fez muitos deputados estaduais, muitos deputados federais, agora quem fez muitos deputados federais e muitos deputados federais foi a chapa do Reinaldo, que é quem estava no governo, então o poder econômico ajuda muito, mesmo você dizendo mas a situação hoje está sendo controlada, é só dinheiro público, a gente sabe que não é bem isso que ocorre, muitos fazem o concurso com o dinheiro, aliás, faz as eleições com o dinheiro público, mas o governo, quer dizer, o governo sempre fazia o maior, só que o inverso que estou dizendo é o PMDB, que agora não fez nenhum e da outra vez eles fizeram cinco, então você vê a força que é você estando no governo do Estado. Sete horas e trinta e um minuto, sete e trinta e um, nossos ouvintes, olha, a partir de hoje o novo horário do nosso programa, ainda que sete às oito da manhã, com a permissão aqui do nosso entrevistado da Goberto Nogueira, nós vamos ao rápido intervalo, voltamos já já, informações com Marcelo Nunes, com Felipe Gotabi, com a Vivian Krajews, que além do repórter Paulo Henrique Gomes, e a segunda parte da entrevista com o da Goberto Nogueira aqui na Rádio da Família, noventa e dois vírgula três FM. Jornal da Hora. Rádio Hora. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Rádio Hora. Vem aí, vem aí, quatorze de novembro, Praça do Papa, Festival Music Jesus Reina. Uma noite de muito louvor e adoração. Junte sua galera, venha cantar e dançar com Priscila Alcântara. Priscila Alcântara. Disco Crazy. Se eu me humilhar, um dia de noção, e Juliano Som do Livres para Adorar. Olá, ouvintes da Rádio Hora 92, aqui é o Juliano Som do Livres, passando para dizer que no dia quatorze de novembro, nós vamos estar juntos no Festival Music Jesus Reina. Até breve, queridos. Adquira já seus ingressos de pista e área VIP no www.ingressonacional.com.br. Barbearia Banca, Aeromotos, Sobaria do Chucky, Feira Central e Mundial Motos. Patrocínio, Sicredi e Rádio Hora 92. Apoio, Hospital El Cadre. Informações, 99120-6373. Festival Music Jesus Reina. A realização EMC Eventos. Panificadora Felizardo. Pães quentinhos a toda hora. Tortas, salgados e bolos. E a novidade, o kit festa. Para aniversários, festas comemorativas e reuniões. Tudo com preço especial. Panificadora Felizardo. Quatro anos no mercado. Avenida Guaicurus, 4080. Watts, 991610962. Panificadora Felizardo. Sabor e bom gosto em um só lugar. Eu quero a Dajaê. No meu governo, o lucro do pré-sal vai voltar a ser investido para melhorar a saúde e a educação dos brasileiros. O pré-sal é uma benção de Deus. É o nosso passaporte para o futuro. Vou concluir as refinarias. O gás de cozinha terá preço justo e será item da cesta básica. Vou trazer de volta aquele tempo bom com emprego, salário e comida na mesa. Um país com economia forte e oportunidade para todos. É assim que um presidente de um país livre e soberano tem que fazer. É tese! Comigação, o povo feliz de novo. PT, PCdoB, PROS. DM, prestadora de serviços especializada em limpeza pesada e pós-obra. Profissionais especializados em limpezas comerciais e residenciais. Atendimento personalizado, orçamento sem compromisso. Temos também serviços de portaria para condomínios ou empresas e guarda-veículos para a sua festa ou evento. Ligue 99293-3700, 99293-3700 e solicite seu orçamento. DM, prestadora de serviços. 100% gospel. Rádio Hora. De segunda a sexta, na Rádio Hora, I Love Pet. Oferecimento, Pet Shop, Pet Garden. 3341-4932. Watts, 99104-0550. Pet Shop, Pet Garden. Temos os melhores serviços, produtos e acessórios para seu convinho. Banho, tosa, hidratação, casinhas, brinquedos, coleiras, arranhadores, rações, consultas, exames, vacinas, vendas de filhotes, e tax dog. Pet Garden, Avenida Centauri, número 303, Chacara Cachoeira, 3341-4932. Watts, 99104-0550. Siga-nos no Instagram, arroba Pet Garden MS. Pet Garden, o pet shop do seu melhor amigo. Chegou a hora do seu filho ficar ainda mais protegido contra o HPV. Começou a segunda temporada de vacinação. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 que já tomaram a primeira dose da vacina HPV seis meses atrás já podem tomar a segunda dose. E quem ainda não tomou a primeira dose da vacina HPV, passe na unidade de saúde e vacine-se. Não se esqueça da caderneta de vacinação. Acesse saúde.gov.br barra vacina HPV e saiba mais. Ministério da Saúde, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Sabe por que Mato Grosso do Sul não vai pra frente? No Mídia Max, dono da JBS diz que repassou setenta milhões de reais de propina para Reinaldo Azambuja em dois anos. Revista Veja, Governador de MS Reinaldo Azambuja é alvo de operação da Polícia Federal. Correio do Estado, Polícia Federal fez buscas na Casa de Azambuja e Governadoria. No Programa Fantástico. Mais pagamento e dinheiro em espécie pro então governador era tratar direto comigo. É, do Azambuja. Ele próprio. Isso tem que acabar. Coligação Esperança e Mudança. 100% gospel. Rádio Hora. De segunda a sexta. Aqui. Na 92,3. Trânsito em ação. Oferecimento. Autoescola Primeira Opção. 3325-4242. 3325-6262. Medo de dirigir? Procure uma das unidades da Autoescola Primeira Opção. A única do Estado com o instrutor psicólogo para te ajudar a realizar o sonho da sua habilitação. Pagamento facilitado na nota promissória sem consulta ao SPC Serasa ou 12 vezes no cartão e entrada a partir de 100 reais. Primeira opção Autoescola. Em dois endereços. Rua Marécial Rondon 1605-3325-4242. Os triplicaram. Mas enquanto isso eles vão tentando se proteger e os condutores os condutores que fazem uso de um aplicativo que na visão deles é apenas 30% seguro. onde compartilham seus trajetos e a iniciativa que tenta diminuir e essa é a iniciativa que tenta diminuir e até mesmo inibir esse tipo de crime. Muito obrigado aí, Felipe Gotardo. 7h41. No giro da notícia, bom dia, Vivian Krajewski. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos. E vamos agora falar do horário de verão. Muitas pessoas, muitas pessoas reclamaram ontem sobre o adiantamento do relógio, né? Muitas pessoas até confundiram os horários, pensando que já era horário de verão. Só que neste ano, o horário de verão começa mesmo no dia 4 de novembro. Parte dos estados do país vai adiantar o relógio em uma hora. Em geral, o horário de verão começa em outubro. Mas, para não coincidir com a data das eleições, o presidente Michel Temer assinou um decreto no fim de 2017, adiando-o no período de novembro. O primeiro turno ocorreu em 7 de outubro e o segundo será no próximo domingo, dia 28. Com a decisão, o dia escolhido foi dia 4 de novembro, a mesma data da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então, o Ministério da Educação pediu uma mudança na data do horário de verão. O governo autorizou contra a alteração e marcou para o dia 18 de novembro o início do horário de verão. Houve aí uma confusão, mas o governo não publicou no Diário Oficial da União o decreto que faria a alteração. Então, conforme o decreto assinado pelo presidente Michel Temer, o horário de verão começará no dia 4 de novembro. Arthur. Muito obrigado, Viviane. Portanto, ontem algumas operadoras de telefonia acabaram adiantando o reloginho e muitos brasileiros reclamando, enfim. sete e quarenta e três. Idosos serão homenageados por vereadores hoje na Câmara Municipal de Campo Grande, hein? Os vereadores de Campo Grande promovem hoje, segunda-feira, dia 22, sessão solene de outorga da medalha legislativa melhor idade. Portanto, conforme justificativa da lei que instituiu a medalha de autoria do vereador Cardão, consta o objetivo de homenagear aqueles que já contribuíram muito para a sociedade, assegurando à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. A solenidade será realizada às sete da noite desta segunda-feira no plenário Olívio Inciso na Casa de Beis, localizada na avenida Ricardo Brandão, 1600, ali no bairro Cachoeirinha. Portanto, cada vereador tendo o direito de homenagear até duas pessoas, idosos, sendo homenageados, portanto, hoje pela Câmara Municipal de Vereadores. agora sete e quarenta e quatro, cerca de oitenta e cinco por cento das delegacias brasileiras não possuem servitores suficientes para realizar suas atividades. A informação com o repórter Paulo Henrique Gomes, daqui a pouquinho, portanto, Paulo Henrique Gomes chegando com esta informação. Sete e quarenta e cinco, Carlos Araújo, o segundo turno das eleições para governador em diversos estados e a campanha presidencial. Primeira parte da entrevista com o deputado Dagoberto Nogueira deixa realmente ele não sendo reeleito. Então, a verdade é que o eleitor realmente ele fez a opção pela renovação. E isso é muito bom, né, dar um oxigênio novo para a política, em termos de propostas, em termos de projeto, para que realmente a gente possa estar aí a partir de dois mil e dezenove com um novo presidente também contribuindo de uma forma melhor e renovada dentro da política. sete horas e cinquenta e dois minutos, sete e cinquenta e dois, nosso programa em novo horário, das sete às oito da manhã. O deputado Dagoberto Nogueira deixou momentaneamente o nosso estúdio, está fazendo uma entrevista agora via telefone para a Rádio Câmara e a Voz do Brasil. Daqui a pouquinho, em alguns minutos, ele voltando aqui aos nossos estúdios para concluir a entrevista. Entrevista em que o deputado faz uma crítica muito grande a nível nacional, faz uma avaliação aqui da campanha. A violência é crime e não foi adotada qualquer medida diante de candidatos que se expõem com gestos desse tipo. Quanto às fake news, afirmou que houve falha na identificação dos responsáveis pela justiça eleitoral. Jornal da Hora Agora, sete horas e cinquenta e quatro minutos, sete e cinquenta e quatro, uma entrevista de hoje com o deputado Dagoberto Nogueira, onde ele, inclusive, hoje ele é destaque na matéria de política do jornal Correio de Estado. A manchete é o seguinte, a abstenção em Mato Grosso do Sul elegeria nove vezes o deputado Dagoberto Nogueira. A redação do jornal fez essa comparação por conta dessa ausência do eleitor. Essa abstenção que no Mato Grosso do Sul foi dois pontos percentuais acima da média nacional, hein, Carlos Aroujo? Então, Arthur Mário, realmente o voto do Brasil é um voto obrigatório, né, e de repente a gente nos faz refletir um pouco também da colocação do voto facultativo. Eu acho que há necessidade de uma consciência maior por parte do eleitor de realmente nesse momento tão importante para as mudanças, para quem pensa em mudanças, né, nos novos projetos para o Brasil, realmente vir comparecer numa urna eleitoral e ali depositar o seu voto consciente no sentido de poder aplicar as verdadeiras mudanças que o Brasil precisa. E às vezes o eleitor acaba realmente deixando passar essa oportunidade de fazer, de marcar essa presença tão importante no dia da eleição. Daí, essa grande abstenção que ao nosso ver nos faz refletir muito aí sobre também a colocação do voto ser facultativo nas próximas eleições. É, um aspecto interessante dentro da reforma política eleitoral, esses indicadores aí de um grande percentual do eleitorado brasileiro que acaba se abstendo da votação deve ser alvo com certeza de uma provável reforma política e eleitoral. Novo horário do nosso programa a partir de hoje o programa vai de sete às oito agora sete horas cinquenta e seis minutos faltando quatro minutinhos para terminar nosso programa. O Marcelo Nunes daqui a pouco participa conosco também sobre a semana a semana no poder legislativo estadual já destacamos aqui também na Câmara Municipal e a Prefeitura de Campo Grande que amanhã na agenda do prefeito Marquinhos Tradi terá um evento super emblemático amanhã a inauguração amanhã à noite ali na Avenida Calógeras com a Avenida Mato Grosso do Monumento a Maria Fumaça Monumento a Maria Fumaça que vai ser o marco para a revitalização daquela região de Campo Grande revitalização tão sonhada há muito tempo Calógeras ali e a região da antiga estação ferroviária ou seja esse patrimônio cultural fantástico marcado portanto da agenda do prefeito para amanhã amanhã à noite a inauguração do Monumento a Maria Fumaça novo horário do nosso programa a conclusão da entrevista com o deputado Dagoberto Nogueira nós vamos produzir daqui a pouquinho vai ficar para o programa de amanhã ele atendendo agora a Rádio Câmara e a Voz do Brasil agradecemos ao carinho da sua audiência a 757 porque o Gilson Alexandre daqui a pouquinho estará chegando aqui com o programa Bom Dia 92 Carlos Araújo uma ótima semana para o amigo aquele abraço portanto fechando nosso programa aqui Dagoberto importante você atender a mídia em Brasília nós já estamos aqui fechando o programa de hoje deixar sua consideração final principalmente para o eleitor e a gente falava aqui agora a editoria do jornal Correio de Estado destacou a sua votação no primeiro turno e faz uma comparação com a abstenção abstenção no Mato Grosso no Sul elegeria 9 9 Dagoberto Nogueira com a votação que você teve e que o Carlos Araújo dizia bem assim quer dizer que na reforma eleitoral e política esse assunto da abstenção e o voto obrigatório no Brasil com certeza vai ser um caldo bom para vocês debaterem na próxima legislatura em 2019 exatamente eu agora mesmo estava falando porque eu sou presidente da frente parlamentar do que pede o voto impresso essa dúvida que existe de você não ter a possibilidade de você conferir aquilo que você votou é uma luta do PDT e agora nós montamos essa frente entre Câmara e Senado e nós esperamos sensibilizar o Supremo Tribunal Federal que é que reluta em relação a isso já tinha uma posição já do Gilmar Mendes contra e aí deram para o próprio Gilmar Mendes ser o relator e ele foi contra e agora vai para o pleno esse julgamento é uma coisa a gente que faz campanha é muito difícil logicamente que tudo é possível mas é muito difícil você admitir que uma candidatura de alguém que não fez campanha de alguém que não foi no município alguém que ninguém do município sabe o número dele como que esse número chegou na urna você sabe que você tem que levar o papelzinho eu me lembro uma vez o doutor Marcelo Miranda era candidato a deputado federal e ele me chamou para eu coordenar a campanha dele eu falei doutor Marcelo faz a pesquisa o senhor é o primeiro colocado e tinha o dobro de quem era o segundo colocado mais do dobro inclusive aí eu falei doutor Marcelo mas se não tiver quer dizer as pessoas tem a intenção de votar no senhor a pesquisa quando coloca o seu nome tem a intenção agora quando essa as pessoas vão votar ele tem que levar o seu número porque se não levar ele vai pegar o papelzinho de outro ou alguém vai dar e não vai acabar votando no senhor mesmo que ele tenha a intenção de votar no senhor acaba não votando precisa ter esse trabalho nos municípios e aí ele acabou não se elegendo ele não acatou a minha sugestão e aí